Feminíssima Casa e Lazer entrando no ar e hoje nós vamos começar o programa falando já da proximidade das festas de final de ano. É incrível, não é gente? Mas a gente já está chegando, o Natal, o Ano Novo e claro que eu estou aqui na Elementos Decor, que fica na Turro Rocha número 772, com a Adri Moretti, para nós falarmos então desse final de ano. A Adri me diz uma coisa, além da gente arrumar a casa, é uma época onde as pessoas cortem muito a mesa de jantar, não é? Porque elas ficam em volta da mesa, tem a mesa do Natal. É verdade, o foco acaba sendo a mesa de jantar. Então hoje a gente vai falar de mesa de jantar, porque nós estamos aqui atrás de nós com uma mesa linda, enorme, que cabe em muitas pessoas. É uma mesa, exatamente. Nesse caso ela está com uma mesa para oito pessoas, porque a cadeira que está aqui, ela é uma cadeira larga, um tamanho maior, mas é uma mesa de 2,40 por 1 e 20 que cabe em das pessoas tranquilamente. Adri, e é impressionante como as pessoas hoje, eu não sei se elas estão mais voltadas para casa, se elas estão se dando conta da importância de tu poder reunir a família em volta da mesa, não é? Elas se preocupam com o conforto da cadeira, que vai fazer com que tu fique mais tempo ali conversando. Não, isso é muito importante, assim, por isso que é fundamental com as pessoas. E para cada pessoa, a cadeira, na verdade, se adapta de um jeito, né? Claro. Então, assim, tem pessoas que gostam de uma cadeira mais firme, tem pessoas que estão gostando muito de cadeira giratória, que é uma alternativa muito bacana. Porque a cadeira giratória, ela te dá esse molejo, assim, ó, de tentar conversando. É bárbara. É muito bacana. E além da funcionalidade de espaços pequenos, tu não conseguia arredar a cadeira. Então, na realidade, assim, ó, hoje a gente tem uma infinidade de modelos de cadeira e a gente compõe conforme a necessidade do cliente. Pois é, as mesas são vendidas separadas das cadeiras. Sim, separadas das cadeiras. Isso é uma grande coisa, né? Não, com certeza, porque aí tu consegue... Claro que a gente... As pessoas vêm com uma... Mas o que combina com o quê? Então, assim, tem várias situações que a gente dá. Mas eu acho que tem muito a ver com o conforto da pessoa. Porque realmente, como tu falou, Carmen, a permanência na sala de jantar, hoje, é muito grande. Já te desce conta, assim, ó, que na sala de jantar acontecem as conversas boas, as conversas ruins, as DRs... Tudo na sala de jantar. Tudo acontece na hora da mesa, porque é a hora que a família tá... Não adianta, né? É onde a gente gosta de se reunir e... É a hora do encontro. Eu ia dizer aquela... Ah, tu senta pra jantar, hoje não é isso. Tu fica depois num longo papo e se uma cadeira é confortável, tu acaba te esquecendo de passar pra sala de estar, né? É bem isso. E a Adri me diz uma coisa, por exemplo, uma mesa dessas, que ela é bem limpa, bem reta, ela comporta qualquer estilo de cadeira, não é essa? Justamente porque ela é uma peça bem neutra. Ela é bem neutra. Então, assim, ó... Então, o que tu quiser. E a variedade de mesas no sentido, assim, ó... Esse exemplo que a gente tem aqui é a madeira mesclada com vidro. E o vidro pintado. Então, assim, que é muito bonito. Então, não... Claro que se usa vidro transparente ainda, né? Mas a gente tem uma tendência forte hoje de utilizar os vidros pintados. Porque, na verdade, assim, ó... A gente dá aquela superfície clara. O vidro, a manutenção é maravilhosa. Aquela questão de tu colocar copo molhado, alguma coisa. Então, assim, ela é muito prática a mesa que compõe o vidro, né? Então, assim, aí veio essa tendência do vidro pintado, que já tá há algum tempo. E que é extremamente bonita e funcional. Então, a gente... Aí, então, assim, tu tem desde o tampo de mármore, aliás... As clássicas Sarinei, que são, assim, são lindas, são eternas... E o fato delas serem ovais, assim, tu consegue botar muita gente. Tu acomoda muita gente, né? Então, assim, a oval, ela tem essa vantagem, né? Porque ela dispõe toda... A retangular já te limita naquele espaço. Então, assim, não existe hoje, cara, o que que está na moda? Sala de jantar quadrada ou redonda? Tudo. Eu acho que não tem regra. Não tem mais regra, né? Na verdade, assim, ó... Depende muito do espaço onde tu vai utilizar. E o que que é mais adequado pra aquele espaço. O tamanho é importante, o número de cadeiras. Enfim, essa orientação de saber o tamanho com o número de cadeiras, ela é muito importante, porque isso também tem a ver com o conforto que ela vai te dar. Sem dúvida. A Adri me diz uma coisa, em relação às cadeiras, tem que ser todas iguais ou dá pra gente brincar? Não precisam ser todas iguais. Então, assim, principalmente quando tu utiliza cadeiras muito neutras, sem detalhes, aquela mais tradicional forrada, normalmente nas cabeceiras tu pode dar uma usada, né? Não, e às vezes até é bacana, assim, como uma ideia pra quem quer dar aquela incrementada, já tem a sua mesa de jantar com as cadeiras, de comprar duas diferentes. Duas diferentes. Pra cabeceiras, que é um investimento menor, mas que vai dar aquela atualizada, né? Exatamente, fica bem diferenciada. Quando tu pega uma cadeira que já é mais trabalhada, por exemplo, tu pega essas cadeiras que tem a telinha de palha, ela já te dá uma informação a mais, né? Tu tem, no exemplo desse conjunto que a gente tem aqui, tu tem a mesa de madeira, tu tem a composição com o vidro e tu tem as cadeiras com a palha. Tu não vai entrar com uma terceira informação, entende? Mas onde tu tem uma mesa neutra com as cadeiras forradas, aí dá um toque especial se tu tem as cabeceiras de diferença. É, é isso aí. Nós estamos falando direto aqui da Elementos Decor, a Elementos Decor, que tem esta sala de jantar maravilhosa e muitas outras, e que fica aqui na Arturo Rocha, número 772, quase esquina com a Pedro Ivo. Você não sai daí, porque tem o Jair Pandolfo, tem receita, tem muita coisa bacana ainda pra ver. Obrigado. Obrigado.